Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Uma das tendências que se verifica nos debates a que são levados a cabo no nosso país, seja a nível político ou outro, é o extremar de posições e o fazer o jogo dos opostos. Público vs. privado, esquerda vs. direita, burro vs. inteligente, branco vs. preto, bom vs. mau, apenas para dar uma ideia do que se vai ouvindo sempre que há um trocar de opiniões. Esta radicalização de posições é sempre perigosa, na medida em que muitas vezes descentra a discussão, acabando por ser debatido tudo menos o problema que está em cima da mesa. O debate deixa de ser um confronto de ideias no que se tem de positivo e enriquecedor e passa a ser um verdadeiro combate, diria mesmo uma luta, em que o tom elevado e o semblante carregado, a par de uma linguagem mais solta, pretendem expressar mais convicção às partes envolvidas e, de certa maneira, atemorizar o adversário. E isto passa-se nos diversos setores da sociedade, do futebol à política, passando pelas relações sociais e até familiares. Cada vez se radicaliza mais as questões, se levanta a voz, fugindo ao verdadeiro debate e, com isso, o cerne da questão é remetido para o segundo plano. E há quem bata palmas e se deixe levar por esta estratégia de manipulação da informação, que focaliza no acessório para desviar a atenção do que realmente importa. É que, entre o certo e o errado, mentiroso e sério, claro ou escuro, há toda uma panóplia de variantes que importa ter em conta ou analisar qualquer questão. Quando se extremam posições e se reduz tudo a um rótulo, positivo ou negativo, já não há lugar à razoabilidade nem à verdadeira discussão. Basta ligar a nossa televisão para nos apercebermos deste facto, pois passa-se o tempo a jogar um ping-pong de insultos, tentando cada um sobrepor-se aos demais intervenientes, sem ter em conta os aspectos verdadeiramente importantes para a matéria em debate. A escalada da agressividade a que muitas vezes somos obrigados a assistir é também um sinal dos tempos. Tempos conturbados, tempos acelerados, tempos a roçar a superficialidade, tempos sem tempo. E o povo, que somos nós todos, anestesiado, tenta tomar partido por um lado ou por outro e vai atrás. São poucos aqueles que conseguem manter a lucidez e que resistem ao turbilhão que este tempo nos traz. Cada vez há menos silêncios, menos tempos para refletir, menos capacidade para argumentar em termos de conceitos e valores e a argumentação passa a ser uma degladiação digna do Coliseu de Roma no tempo de Romanos, mas não do Senado, onde havia o debate dos assuntos importantes da Polis. Era importante arrepiar caminho, pois esta maneira de expressar as nossas convicções é demasiado pobre, sobretudo quando são decisores políticos os envolvidos. Tudo isto entendido numa perspectiva nacional, mas também local, como é óbvio. Num contexto completamente diferente e numa perspectiva positiva, o dia de ontem marcou a aproximação do norte ao sul da Europa, com a inauguração do túnel do Gotthard, na Suíça, o túnel mais longo do mundo, com 57 km de comprimento e que atravessa os Alpes. Possibilitando a ligação entre Roterdão, na Holanda, e Génova, na Itália, é um sinal de aproximação numa Europa cada vez mais desunida e é igualmente uma via facilitadora de trocas comerciais entre os diversos países que beneficiam desta ligação, para além de ser uma obra de engenharia assombrosa. Não deixa de ser de realçar o facto de que a construção do túnel agora inaugurado ter respeitado os prazos previamente estabelecidos e não obrigou a derrapagens orçamentais. Para os tempos que correm, e falando de obras públicas, isto é verdadeiramente notável ou não fosse ainda a precisão uma das grandes tradições e características da Suíça. A todos, até para a semana. Discurso Direto Opinião que conta